No intervalo, no nosso show do intervalo eles aparecem porque o árbitro autoriza o toque, mexeu na bola, começa o jogo aqui nos Estados Unidos. E aí vem o João, pela direita, cruzamento na trave! Você viu a repetição do lance? O Thiago se esforçou para fazer o corte por baixo. A bola foi na cabeça do Maicon, não sei se ninguém avisou porque vê, ele não viu. Ele não viu que o Raul Meirelles chegava, tentou atrasar para o Júlio César e deu o melhor passe que o Raul Meirelles recebeu na vida. Olha só. E aí Arnaldo é bom deixar claro que a bola atrasada pelo zagueiro não existe impedimento. Claro, foi tocada pelo Maicon, não há impedimento. Nunca recebeu um passe tão bom na vida, Caio. Mas foi esperto, ele viu que o Maicon ia atrasar a bola e correu por ali. Ele fez a leitura correta da jogada. O Maicon olhou só para a bola na hora que ela ganhou a altura e não viu a movimentação do jogador de Portugal. Tocou no Bernardo, o menino das pernas felizes para Neymar, perna esquerda, bateu cruzado. Olha a chance para o gol. O Bernardo não chutou, tentou driblar. A bola se adiantou demais. O corte foi feito, ele acabou sendo atingido. Fica ali caído, sentindo muito. O Brasil chegou muito perto do empate. Olha aí a defesa. Aí o Arnaldo disse, teve alguma coisa para mim, foi pênalti do goleiro. É, aquele pé direito do goleiro pode ter tocado, mas ele se contundiu, foi depois no choque número 2. É, ele se contundiu no choque número 9. A minha dúvida é se teve pênalti. Não, não houve nada, não houve nada, não houve nada. Ele se machucou aí, quando ele foi receber os pisões. Ele recebeu o pisão. Fui bola para a área, vai no gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! 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 Thiago Silva, um golaço de cabeça e ele saiu apontando para o Michael e dizendo é para você, Michael! Olha só como ele faz o gol de cabeça. Subiu, foi no terceiro andar, um golaço do Thiago Silva. Que cabeçada, amigo! Olha que ele botou, não deu chance para o meu Patrício. E ele sai, olha lá, apontando para o Michael. É para você, disse ele. Bacana isso. Fez abertura pela direita. Vieirinha, tentou o cruzamento! Olha que foi por muito pouco. Não entrou porque não quis a cabeçada do nome. Está falhando a defesa brasileira desses cruzamentos na área, Caio. Não pode ter a liberdade que ele teve. Você vê que o Michael, que estava no lance, também tinha um jogador atrás. Ele estava com dois homens para marcar. Tem que haver ajuda dos homens de meio de campo. Porque os zagueiros estão ficando batidos. É importante o Luiz Gustavo, o próprio Paulinho, acompanharem esses homens que chegam na área. E aí Neymar arrancou pelo meio. Bate para o gol, Neymar. 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 Março! É do Brasil! Brasil! Neymar é o nome dele! Botou o talento! Batiu para cima! Fez fila! Pois é, seu Paulo Bento. Não deu para sua defesa, não. O Neymar arrancou. Botou na frente. Um, dois, três. Tocou de pé direito. Um golaço do Neymar. De novo para você curtir. É isso que ele tem que fazer. Quanto mais ele apanhar, mais ele tem que jogar. E é isso que eu falava com o Arnaldo. Lá atrás e não deu para ele responder. Porque os juízes estavam com uma certa má vontade para o Neymar. Ele tem que apanhar e jogar. Partiu o Bernardo. Maiklo foi pela direita. Posição legal. Olha o cruzamento! Era a tentativa com o João. O Neymar saiu da bola. Deixou dois perdidos. Davi! Bate bem! Bateu cruzado! Mas chegou um pouquinho atrasado ali. O desespero do Bernardo. Ele foi para dentro do gol, mas a bola passou. Ficou sentido ali com o Entrão. Mas tudo começou numa deixada do Neymar, que deixou dois jogadores portugueses inteiramente perdidos. E olha como o Bernardo... Hum, ele se atrapalhou na hora da conclusão. Por isso que ele se lamenta. Porque ele chegou no tempo da bola. Vem cruzamento. Vem bola na área. Subiu o Brasil. Olha a chance no terceiro gol. Se lamenta o Paulinho. Outra vez o Thiago Silva foi no terceiro andar para tocar de cabeça. Olha só. Onde ele foi de cabeça. Olha como ele fez o toque para o meio. E o Paulinho, que é aquele meio campo que chega sempre de dar oportunidade de fazer o gol. Tocou por baixo. Pegou por baixo da bola. E se lamenta. E se lamenta. Grande Leu Vegildo. Grande Júnior. Diga para nós aí, você e sua mesa tática. O que você viu neste dois para o Brasil e para Portugal? Diga para lá. Ensine aí a gente, Júnior. Fala aí, Galvão. Um abraço para o Arnaldo. Um abraço para o Caio também. O que a gente viu foi a seleção brasileira depois que tomou o gol. Ela conseguiu entrar no seu jogo, né? A gente está aqui mostrando exatamente as duas equipes postadas aqui. Eu vou tirar a seleção portuguesa aqui, Galvão. Que é para a gente dar uma olhada. A dificuldade que o Brasil teve exatamente no início do jogo. Que foi o quê? Foi os portugueses jogando exatamente nessa zona aqui. Jogando quase mano a mano. Explorando as duas laterais. Como o Caio, inclusive, falou. Né? O lado do Maxwell com três jogadores por aquele lado. Depois que tomou o gol, o que aconteceu? Tirou esse espaço aqui. O Neymar começou a voltar. O Bernard acompanhando também. E a gente teve o time um pouco mais compacto na frente. A verdade foi o seguinte, né? Eles tentaram sugestionar o Bernard e o Neymar para evitar que eles fizessem. Crack, você não pode ficar cutucando o cara não, Galvão. Senão o que acontece? O cara faz o que o Neymar fez, né? Exatamente o golaço. Para finalizar é o seguinte. O que voltou a funcionar que já tinha funcionado contra a Austrália? Que foi exatamente Michael, Bernard e Ramírez. Esses três homens conseguindo exatamente fazer as triangulações aqui, ó. Estão eles aqui fazendo toda hora esse movimento para que possa alguém chegar na linha de fundo. Precisa que alguém acompanhe o jogo dentro da área para que na hora que ela sobrar, aproveitar essas oportunidades. Também gostei como o Caio disse nesse primeiro tempo e acho o seguinte. A melhora vai ser acentuada. Até mesmo porque não acredito que os portugueses possam correr esse segundo tempo como correram o primeiro. Tá certo, Júnior. Era isso mesmo, um cicutuco, um craque. O Brasil chegou, Maxwell, pela esquerda, cruzamento. Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! Gol! É do Brasil! 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 Jogo! Jogo número 21! Aos quatro minutos do segundo tempo, grande jogada. O Neymar puxou. Olha o Maxwell como apareceu bem. Fico com a sensação de que foi muito bem o Filipão na convocação do Maxwell. Ele lembrou ontem que trabalhou com o Maxwell no início da carreira do Maxwell no Cruzeiro, como técnico. Marcelo é um grande jogador, mas o time é feito de 22, 23 jogadores agora com a Copa do Mundo. Ótima presença do Maxwell por ali e deu o gol para o jogo. Botou o jogo debaixo da trave para fazer o gol. E se tem alguém que aproveita as oportunidades é o jogo. Para o Neymar, partiu o Neymar na velocidade, se ele cortar para o dentro ele tem a chance do gol. Olhou, prendeu a bola, escolheu alguém para passar, tocou bonito para o meio. É que o Hernani chegou passando da linha da bola. Aí partiu lá, o Neymarinho pela direita, puxou mais atrás a bomba. Um lindo chute de esquerda do Raul Mereles, a bola passou ali. A seleção brasileira venceu Portugal de virada com um golaço do Neymar. E o técnico Filipão vai definindo a lista de convocados para a Copa do Mundo. Nas arquibancadas, brasileiros e portugueses lado a lado, como manda a tradição de amizade entre os dois países. Em campo, um início nada amistoso. Principalmente para Neymar, que apanhou muito. Para piorar, num erro de Paulinho, seguido de uma infelicidade ainda maior de Maicon, Portugal fez 1 a 0 com Raul Mereles. Cinco minutos depois, veio o empate. Neymar cobrou o escanteio e Thiago Silva subiu alto para cabecear com força. 1 a 1. Melhor no jogo, a seleção não demorou para conseguir a virada. E com um golaço. Arrancada sensacional de Neymar. E desta vez, ninguém conseguiu fazer a falta antes do toque preciso no canto. 2 a 1. Com apenas três minutos do segundo tempo, o Brasil matou o jogo. Maxwell recebeu de Neymar e cruzou para Jô só empurrar para a rede. Brasil 3, Portugal 1. Vencer, é claro, é sempre muito bom. Mas o mais importante nesse momento, são as avaliações que Felipão leva deste amistoso. Afinal, faltam apenas cinco, até que o técnico defina o grupo que vai disputar a Copa do Mundo. No jogo com a Austrália e no jogo de hoje, eu vi que eu posso acrescentar mais um ou dois jogadores naquele grupo que eu já tenho de 17 e 18, que eu acho que eles serão jogadores para a Copa do Mundo e que poderão modificar algum jogo durante a Copa do Mundo. Obrigado. 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 Obrigado.